Projeção astral. Essa projeção astral eu realizei ontem, que foi dia 1º de fevereiro de 2024. Então, eu saí do corpo, na verdade eu estou aqui em Campos do Jordão, e o meu quarto fica na parte de cima da casa, então quando eu saí do corpo eu já saí num lugar bem alto. E quando a gente sai tem uma antena, uma antena que é própria para pegar as coisas aqui na região. Então, eu saí e eu me dirigi para Campos do Jordão, para o centro do Campos do Jordão. Então, fui nessa direção e levei alguns segundos para chegar lá. Não teve muito tempo. Mas, cheguei lá e quando eu cheguei eu fiquei olhando a cidade na parte de cima. E, para mim, aquilo estava muito fantástico. Quando você olha as coisas que você conhece da parte de cima, te dá uma impressão totalmente diferente. E eu fiquei ali flutuando, vi algumas pessoas caminhando, já deveriam ser mais ou menos umas onze e meia, meia noite, quando isso aconteceu. E eu fiquei flutuando em cima da cidade. Aí, depois disso aí, eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar até o meu corpo, vou anotar essas coisas que eu vi, que eu tinha visto várias coisas. E depois eu saio de novo e vou para um outro lugar. Então, foi exatamente o que eu fiz. Vim até a minha casa, acordei, anotei as coisas que eu tinha visto e depois eu falei, agora eu vou sair novamente e vou para a região de Israel. E foi o que eu fiz. Fui para Israel. Quando eu cheguei lá, lá está um conflito. Está um pouco complicado, né? Mas, tudo bem. Eu não tive nenhum tipo de dificuldade, né? Eu assisti as coisas. Quando eu estava lá, aconteceram algumas coisas que foram bastante interessantes. Eu acho que quando você faz projeções astrais, você pode rever localidades e essas localidades, elas podem ser identificadas para outras pessoas, né? Para que se evite conflitos, para que se evite guerras, para que se evite destruição. Essas coisas que eu acho que não têm muito a ver com o nosso crescimento, com a nossa vivência, né? Então, de qualquer forma, eu fiquei lá, vi o que eles estavam fazendo. Depois, eu me desloquei e fui até um local onde tem uma crise muito maior, né? Que é a Jordânia, né? Na Jordânia, eu fiquei presenciando o que estava acontecendo e vi que as coisas lá estavam meio complicadas, né? Aliás, eu penso que esse mundo, se ele não parar de ter dificuldades, né? As pessoas vão continuar se destruindo, se matando e fazendo coisas que são absurdas, né? Do meu ponto de vista, a gente deveria parar tudo e falar, gente, vamos conversar sem ficar pensando em possuir dinheiro demais, porque o que todo mundo quer, né? É muito dinheiro, muita riqueza, muita coisa nesse sentido, mas vamos procurar viver com felicidade, com alegria, com amor, com coisas que eu considero que são muito importantes para nós, né? E que fazem a nossa vida ficar muito mais feliz. Para fazer isso, a gente tem que ter isso na cabeça, né? Para poder fazer coisas que sejam alegres, felizes, que a gente possa caminhar também de uma forma muito mais, sabe? De uma forma mais coerente, né? Muita coerência. Eu acho que é importante isso. Senão a gente vai fazendo coisas erradas e as coisas erradas que a gente faz não nos levam a lugar nenhum, né? E muito menos nos deixam felizes. Eu fiquei assistindo aquela bagunça, né? Aquela coisa que para mim é muito pesado isso. Eu acho que é até ruim, por exemplo, colocar um vídeo falando disso, né? Porque não é possível. Quando você faz alguma observação sobre algumas coisas que você acha que não estão muito corretas, a gente acaba pagando um preço muito mais alto, tá? De qualquer forma, foi o que eu vi, né? Fiquei um tempo lá. Fiquei olhando, acompanhei as pessoas. Acompanhei pessoas que estavam feridas. Tentei ajudá-las de alguma forma, né? Me manifestei para uma pessoa que não estava bem, de saúde, né? E levei para ela uma mensagem positiva, né? Mas é meio complexo porque as pessoas não entendem, né? Mas eu tentei fazer o melhor que eu pude, né? Eu toquei no braço dessa pessoa e falei para ela coisas que fossem felizes para ela, né? Mas eu sei que ela também não estava em condições de entender as coisas que a gente tenta fazer de amor e de bem, né? Depois, eu estava materializado, né? Eu fui desaparecido na frente dela. Talvez essa pessoa um dia fala, puxa vida, veio alguém aqui, né? Eu acho que ele queria me ajudar e depois ele desapareceu. Isso é uma coisa tão simples de se fazer, né? Mas eu sei que as pessoas não conseguem, a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Então, voltei para o meu corpo físico, né? Anotei tudo novamente e foi isso. É isso que aconteceu. Tchau, tchau.